Durante o século IX, a Escandinávia, no norte da Europa, é povoada, entre outros povos, pelos vikings. Excelentes marinheiros que exploram em todas as direções para saquear, mas também para desenvolver rotas comerciais. Ao sul, está o poderoso Império Bizantino com sua capital Constantinopla, que é uma importante encruzilhada comercial entre o Oriente e o Ocidente. A cidade é atraente e interessa a alguns vikings, também conhecidos como Varegs. Eles sobem os rios em seus barcos leves, que podem levar até as nascentes do Dnieper e chegar ao Mar Negro. Em Constantinopla, vendem principalmente peles, mel e escravos capturados ao longo do caminho. A rota comercial desenvolve-se rapidamente, atraindo muitos colonos Varegs que vão fundando postos comerciais fortificados. Diz-se que um deles, chamado Rurik, fundou o Principado de Novgorod, tornando-se o primeiro de uma longa dinastia Rurik. Em 882, seu herdeiro Oleg parte com um exército e conquista Smolensk e Kiev. Ele então funda a Rússia de Kiev, da qual se torna príncipe. O novo estado inclui principalmente tribos eslavas e finlandesas. No sudeste, as tensões aumentam com o rico reino dos Cazares, que controla a importante rota comercial do Volga. Em 964, Sviatoslav lança uma expedição militar contra os Cazares. Depois de subjulgar a Bulgária do Volga, ele destrói Itil, a capital Cazar, e então confirma sua dominação, subjulgando o Império Búlgaro nos Balcãs. Mas o reino Cazar enfraquecido não bloqueia mais as tribos nômades da Ásia Central, que vêm se estabelecer ao sul da Rússia de Kiev. Entre eles estão os Pechenegues, que em 972 matam Sviatoslav durante uma emboscada. O Rússia de Kiev é dividido entre os três filhos herdeiros e uma guerra fratricida e clódia. Vladimir, o príncipe de Novgorod, foge para a Escandinávia, onde forma um exército de mercenários. Ele retorna, toma Kiev, mata seu irmão e recebe o título de grão-príncipe de Kiev. No sul, o Império Bizantino, já em guerra com os búlgaros, sofre uma insurreição. O imperador pede ajuda a Vladimir e recebe 6 mil guerreiros. Em troca, Vladimir pede a mão da irmã do imperador em casamento. Mas, para se casar, ele primeiro tem que romper com o paganismo e se converter ao cristianismo. Após seu batismo e casamento, o cristianismo de rito bizantino torna-se a religião oficial da Rússia de Kiev, sob a autoridade do patriarca de Constantinopla. Após a morte de Vladimir, uma nova guerra fratricida eclode e favorece a Yaroslave, o sábio. Durante seu reinado, o território da Rússia de Kiev continua a se expandir e a ameaça dos Pechenegues é eliminada. Em 1054, após tensões entre Roma e Constantinopla, o cristianismo se divide entre as igrejas ortodoxa e católica. Isso aumenta ainda mais a distância entre os eslavos da Rússia de Kiev e os eslavos poloneses que se converteram ao catolicismo. Yaroslave, que tem muitos filhos, teme uma nova guerra fratricida após sua morte. Ele então decide dividir a Rússia de Kiev em vários principados que ele compartilha entre seus filhos em quem tem mais confiança. O filho mais velho recebe o título mais importante de grão-príncipe de Kiev. Após sua morte, o filho mais novo tomará seu lugar e os príncipes mudarão de trono. Este novo acordo rotativo de compartilhamento de poder será a causa raiz das inúmeras guerras internas de várias gerações que esgotará e dividirá a Rússia de Kiev. Por outro lado, a religião ortodoxa ganha importância e fortalece a identidade russa. Nas grandes cidades, as assembleias populares chamadas de Vestes e os aristocratas chamados de Boiardos formam contrapoderes. Em Novgorod, eles ganham influência e depois de rejeitar seu príncipe, obtém a independência da República de Novgorod. A república vive principalmente do comércio de peles e estenderá sua influência para o norte, abrangendo as tribos finlandesas. Em 1157, Andrei Bogoliubisky torna-se o príncipe de Vladimir Sussdall. Ele pretende fortalecer e expandir seu poder, causando tensões com Kiev, a qual ele saqueia em 1169. A cidade de Vladimir cresce em poder, marcando uma ruptura entre o norte e o sul. Na Europa Ocidental, a religião católica está cada vez mais na ofensiva. O Papa lança as cruzadas bálticas, destinadas a converter os povos pagãos ao redor do Mar Báltico. Os germânicos chegam à Riga e começam sua conquista. Ao mesmo tempo, uma quarta cruzada, inicialmente enviada à Terra Santa, é desviada para Constantinopla. A cidade é sitiada e depois saqueada. O Império Bizantino encontra-se dividido e a Rússia de Kiev perde um importante aliado. No leste, o Khan dos Cumanos é atacado por cavaleiros desconhecidos vindos do oriente, que são chamados de mongóis. Os príncipes russos formam uma coalizão para repelir essa nova ameaça, mas são derrotados. Os mongóis então se movem para o norte, onde são derrotados pelos búlgaros do Volga, antes de desaparecer. Os príncipes russos ainda não sabem, mas esta é apenas uma pequena vanguarda de exploração. Os príncipes estão mais preocupados com a ameaça católica no ocidente, enquanto o estado da ordem teutônica é criado. A mais de 5 mil quilômetros de distância, em Karakorun, capital do Império Mongol, Ogadei Khan, herdeiro de Gengis Khan, inicia novas conquistas. Um exército composto principalmente por tártaros, outra tribo submetida aos mongóis, se dirige para as estepes russas. O exército mongol domina todos os seus oponentes, graças a sua poderosa cavalaria montada por arqueiros. No caminho, espalham o terror, arrasando cidades que se recusam a se submeter. Os principados russos, já divididos e enfraquecidos, não resistem. A Europa treme quando os mongóis entram na Polônia e na Hungria. É somente a morte de Ogadei Khan em Karakorun que põe fim à ofensiva. O Império Mongol, neste momento, controla quase toda a Ásia. Os principados russos encontram-se submetidos à Horda Dourada, cuja capital é Sarai. Não tendo meios para instalar guarnições em todas as cidades, os tártaros obrigam os príncipes russos a ir a Sarai pedir o Jarli, ou seja, uma autorização para reinar. Os tártaros controlam, assim, os territórios russos à distância, sem interferir na política interna. Apenas um tributo é imposto aos principados. Por sua vez, os príncipes russos que obtêm o Jarli têm a garantia de serem protegidos pelo exército tártaro, enquanto as rivalidades persistem. Além disso, os mongóis são tolerantes com todas as religiões. Assim, a Igreja Ortodoxa é, portanto, protegida e até isenta de impostos. Por outro lado, os católicos europeus ocupam militarmente as cidades submetidas e convertem os habitantes à força. O metropólita de Kiev, o mais alto representante da Igreja Ortodoxa do país, opta por se mudar para Vladimir. No coração dos principados russos está a jovem Moscóvia. Muito bem isolada das ameaças externas, atrai e desenvolve-se rapidamente, tanto que em 1325 Moscou se torna a nova capital do grão príncipe e do metropolitano. No oeste, os pagãos lituanos, que ainda resistem à expansão do estado teutônico, conquistam os territórios da antiga Rus de Kiev. A Lituânia sonha em unir as terras russas em um só estado. Em 1380, o grão príncipe de Moscou forma uma coalizão e derrota o exército tártaro, mas este último recupera rapidamente o controle e saqueia Moscou. Em 1386, o grão-duque da Lituânia, para obter a mão da rainha polonesa em casamento, se converte ao catolicismo, embora a maioria de seu povo seja ortodoxa. Isso aproxima os dois países. Nos anos seguintes, a Moscóvia, que também sonha em unir todas as terras russas, se expande e engloba seus vizinhos um a um, enquanto o poder de seu grão-príncipe é fortalecido. Por outro lado, a Horda Dourada começa a declinar e a se dividir. Em 1453, Constantinopla cai nas mãos dos otomanos. O novo grão-príncipe, Ivan III, então se declara herdeiro de Bizâncio e faz de Moscou a nova guardiã da igreja ortodoxa. A cidade mais tarde seria chamada de Terceira Roma. Depois de anexar Nova Igoródi, o exército de Ivan III vai ao encontro do exército tártaro. Os dois exércitos se encontram nos dois lados do rio Ugra e depois se retiram sem lutar. Moscóvia é libertada do jugo tártaro e não mais pagará tributos. Após a morte de Ivan III, seu herdeiro, Vassili III, continua a expandir a Moscóvia e a fortalecer seu poder. Quando Vassili III morre, seu sucessor, Ivan, tem apenas 3 anos. A mãe de Ivan, então, toma as rédeas do país, mas 5 anos depois, ela morre misteriosamente. Ivan está convencido de que ela foi assassinada por boiardos, o que o torna desconfiado e cruel. Seu objetivo será, então, concentrar todo o poder. Em 1547, ele é coroado Kizar de todas as Rússias. A palavra Kizar vem do latim César. Todas as pessoas estão agora a serviço incondicional de Ivan, o terrível. Ele retoma as conquistas e se apodera dos canatos muçulmanos de Kazan e Astrakhan. No norte, após a exploração do Mar Branco por marinheiros ingleses, o Kizar autoriza o comércio entre os dois países. No leste, enormes terras são entregues à família Estroganove para mineração de sal e comércio de peles. No sul, apesar de numerosos ataques mortais vindos do canato da Crimeia, Ivan decide não contra-atacar, porque a Crimeia é um vassalo do poderoso Império Otomano. Em vez disso, Ivan se volta para Livônia, com a intenção de obter melhor acesso ao Mar Báltico e ao mercado europeu. Após um início vitorioso, Polônia-Lituânia, Suécia e Dinamarca-Noruega intervêm e se apoderam de territórios. Em Aporos, e cada vez mais paranoico, Ivan, o Terrível, estabelece um regime de terror, prendendo e executando todos aqueles que é suspeito a estarem contra ele. Ele mata o metropolitano, arrasa no vigorode e sua loucura o leva a matar seu próprio filho, herdeiro. Após um tratado de paz com a comunidade Polônia-Lituânia, Ivan, o Terrível, morre. Ele falhou na Livônia, mas conseguiu estabelecer um regime autocrático. Seu outro filho, Theodoro I, recebe o título de Kizar, mas ele é simplório e não é adequado para essa posição. Seu cunhado, Boris Godunov, então o ajuda e indiretamente toma o poder. No leste, a família Stroganov financia expedições lideradas por cossacos, isto é, exploradores mercenários e guerreiros encarregados de colonizar novos territórios mais a leste. Sem grandes obstáculos naturais ou resistências, eles se movem rapidamente e fundam postos avançados ao longo dos rios. Em 1591, o último filho de Ivan, o Terrível, Dmitry Ivanovich, morre misteriosamente aos oito anos. Muitos acusam Boris Godunov de ter organizado o assassinato para tomar o título de Kizar. Sete anos depois, Theodoro I morre sem deixar descendentes. A dinastia Ruriki se extingue após sete séculos de reinado. Boris Godunov é eleito Kizar, mas ele rapidamente se encontra em dificuldades por causa de uma das piores fomes da história do país. Para tentar aumentar a produção de alimentos, ele reforça a servidão dos camponeses, proibindo-os de deixar as terras de seus senhores. Boris se torna cada vez mais isolado e impopular. De repente, um jovem monge chamado Gregorio Trepiev foge de seu mosteiro e vai para Kiev. Lá, ele afirma ser Dmitry Ivanovich, o filho mais novo de Ivan, o Terrível, que supostamente teria morrido 12 anos antes. O impostor é recebido pelo rei da Polônia, a quem pede ajuda para tomar o trono russo. Porém, a Polônia, já em guerra com a Suécia protestante, não quer outra guerra com a Rússia. O impostor lhe promete terras russas e a conversão do país ao catolicismo. Ele então obtém dinheiro suficiente para formar um pequeno exército composto principalmente de coçacos. Na Rússia, ele rapidamente ganha o apoio do povo. Em Moscou, Boris Godunov morre repentinamente. O falso Dmitry entra na cidade e se torna o Kizar, mas logo os boiardos o acusam de ser muito ocidentalizado. Ele é então assassinado e suas cinzas são disparadas de um canhão na direção da Polônia. Um novo Kizar é colocado no trono, mas rebeliões eclodem por toda parte contra ele, enquanto uma dúzia de novos impostores de todos os tipos aparecem. Um segundo falso Dmitry torna a vila de Tuxino, as portas de Moscou, sua capital. Incapaz de neutralizá-lo, Moscou faz uma aliança com a Suécia, o que faz com que a Polônia entre na guerra. A Polônia vence e o príncipe polonês obtém o título de Kizar, sendo apoiado pelos boiardos que querem recuperar o equilíbrio. A Suécia então se volta contra a Rússia, enquanto todo o país se levanta contra o novo Kizar. Em dificuldades, os poloneses queimam completamente Moscou e, após um cerco, são expulsos da cidade. Delegados das cidades russas se reúnem para eleger um novo Kizar. Miguel Romanov, de uma antiga família boiard, é escolhido. Ele é o primeiro de uma nova dinastia muito longa, mas herda um país arruinado e devastado. Tudo terá que ser reconstruído enquanto os exércitos polonês e sueco ainda estiverem presentes.